A Rosângela Santos, Rosângela Santos, quatro Olimpíadas, medalhista olímpica, a Rosângela Santos tá fazendo Uber, agora, depois da Olimpíada de Tóquio. Obviamente não desmerecendo Uber, mas uma mulher que é da cúpula do esporte nacional representando a gente. É do revezamento, revezamento olímpico. Surreal a pessoa tá representando o país no maior evento mundial do esporte, a pessoa não consegue focar no treino dela. Não, porque ela tem que descansar, né? Ela tem que recuperar. A Rosângela, campeã Pan-Americana, os últimos Jogos Pan-Americanos aconteceram no Peru em 2019. Ela foi campeã Pan-Americana com o revezamento. O revezamento do Brasil foi campeã Pan-Americana. Esse revezamento foi pra Olimpíada de Tóquio. Chegou da Olimpíada de Tóquio, Uber. Então não consegue descansar, não consegue se recuperar, porque precisa trabalhar na parte da tarde. Não, e detalhe, faz o Uber, volta pro segundo treino, porque atletismo é puxado.